Daniel Portela, médico pediatra. Eu vou falar aqui agora sobre histórias pessoais. Eu vou trazer histórias da minha vivência, da minha experiência de vida como pai, cuidador, e tentar passar esse quadro aqui agora, sempre contando um pouco da minha experiência. E agora a gente vai falar sobre como é que eu me relaciono com os avós. Mais especificamente a figura materna da avó, porque eu percebo isso com algumas famílias e dificuldade de se relacionar com as avós. Para começar, gente, eu tenho que pedir uma avaliação a vocês e essa avó exerce uma função de avó mesmo ou ela é quase uma mãe cuidadora, porque isso é bem diferente. No meu caso, no caso a minha mãe, que é a avó paterna, que é a que está mais presente e próxima, ela vê o neto duas vezes, três vezes no mês. Pontualmente não mora na mesma cidade, então é muito mais fácil se relacionar. Isso realmente é uma relação de avó, porque ela não exerce cuidado, ela não toma conta da criança, ela não fica diariamente ou várias vezes na semana, porque isso muda completamente. Então, como ela exerce a função de avó mesmo, eu afrouxo bastante. Eu deixo ela livre e fazer algumas coisas que não me permito fazer em casa. Até para ela cumprir, porque a função do avô, do avô e do avô, é essa mesmo. É, entre aspas, estragar a criança, é transpor limites, é fazer essas pequenas transgressões, esse vínculo afetivo completamente irracional. Isso aí é a função do avô ou da avó, é isso mesmo. Mas, sabendo se ele vai realmente cumprir a função da avó. Então, eu deixo meu filho na casa da avó, tomar suco, que não toma em casa. Eu faço algumas restrições. Mãe, não vai utilizar açúcar, alguns industrializados, pacote de biscoitos, esses salgadinhos, iogurte artificial, industrializado. Então, eu corto os industrializados e doces também, glosemas. Mas aí, ela pega e respeita isso e aprende a fazer outras coisas. O iogurte, por exemplo, ela faz iogurte natural. E aí, ela pode colocar frutas cortadas ou ela bota um fiozinho de mel. Eu coloco algumas restrições, mas deixo ela à vontade. Então, meu filho na casa da avó acaba comendo muito, porque é uma quantidade maior, porque isso é coisa de avó. Ele come algumas coisas com açúcar, assim, do tipo bolo, que ela faz. Ela faz bolo muito bem. Então, eu deixo o bolo. E eu não excedo muitas regras, porque é uma tarde que fica, né? Às vezes, uma noite, fica algumas horas sozinha com a avó. Não fica muito tempo só com a avó sendo cuidado. Então, eu deixo, eu libero mesmo essa participação da avó com algumas restrições. Então, isso é o que eu faço. É importante que você reflita como é essa relação sua com essa terceira geração. Essa criança é cuidada ou ela realmente é só uma neta, um neto? Então, isso precisa ser respondido para que essa experiência seja válida com você, para que você possa tomar as suas decisões. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários aí suas experiências e opinas sobre esse formato de vídeo.